Seu gorro! Vamos pesado! Vamos pesado! De 3 vamos! De 3! Centenagem! Não tem nada! Puxou o ar! Puxou o ar! É um gordo mesmo! Momento vídeo cacetada! Meu Deus! Você tomou um litro de açaí! Você tomou um litro de açaí! Quanto? É doido! Quem disse? O Luquins falou que tomou um litro de açaí! É doido! A gente não tomou açaí! Eu estava querendo tomar! É doido! 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 Toca pro mal! Deixa ele enterrar! É doido! 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 Fala logo! É doido! O quebrão ficou... Ai, ai. Viu, cê? É culpa? É culpa? É nós da rua? De três ambos, eu quero de três. Meu Deus. Viu? Já tá assento, cara. Placar, placar. Não, não, não. Só um, você que não vai meter mesmo? Tá Petrômo! Viu? Paneveria!